O que a natureza considerava sem vida, renasce nas mãos de Bia Doria como arte. A Galeria da Bista é localizada na Alameda, Gabriel Monteiro da Silva, em São Paulo, que é uma referência mundial para arquitetos e decoradores. Obrigada por ter vindo, viu? Porque o maior prêmio do artista é quando alguém vem visitar o artista no ateliê. Hoje está um pouquinho mais fácil, porque as pessoas já me conhecem e me telefonam. Mas no começo eu ia garimpando, assim. Eu tenho também isso no sangue. Eu nasci no mato, nasci no interior, nasci em fazenda. Então o que mais me intriga quando aparece uma raiz dessa, é buscar de onde ela veio, o que ela representou, o que ela tinha, o que aconteceu pela galeria. Você falou que isso inclui para as novas artistas, mas hoje você já é uma referência mundial como um artista contemporâneo e sustentável. Na realidade, eu estou com dois projetos grandes lá na Flórida. Então tem o Post Design, que é o prédio, o primeiro prédio da Post. E na frente desse prédio, que foi um mineirinho que me apresentou, que me chamou, que é o Cristiano Piquet. E ele me chamou e eu fui ver o prédio e eu apresentei. Tinha vários artistas concorrendo, inclusive. De grande renome, né? De grande renome. E eles escolheram uma obra que é a minha nova paixão, o Strata. Essa aqui é toda a feita de rádio, porque também tem uma raiz retirada de fundo de rio. Essa raiz aqui é algo que me deixa super intrigada. Com essa você está intrigada, né? Estou intrigada, porque é o seguinte, imagina, ela foi encontrada exatamente assim em um lanheiro. Então você imagina que árvore maravilhosa. Isso chega para você, né? Isso chega. É bruto dessa forma. E tem toda uma história, toda uma licença do Ibama para eu poder entrar aqui com ela. Então tem todo um certificado, todo um processo aí que demora semanas. Ô Bia, então queria te agradecer por ter recebido a gente aqui. Fiquei apaixonada, realmente emociona as suas peças. Obrigada. Fiquei apaixonada, realmente emociona as suas peças.